Oi gente, o vídeo de hoje foi conhecendo uma loja que é bem conhecida aqui em Divinópolis Uma loja de utensílios pro lar, né? Com muitas coisinhas também de alimentação, pra pet, muito completa Eu gravei um pouquinho na loja pra vocês, gravei bastante coisa Tentei dar uma olhada em tudo, né? Que eu também tava vendo algumas coisas pra comprar aqui pra casa E aproveitei e gravei pra vocês Algumas partes eu tive que colocar música pra vocês, tá? Porque o som original da loja podia dar problema no meu vídeo Mas tentei gravar da melhor maneira possível pra vocês Espero que vocês tenham gostado Ela é de R$1,99, ou seja, tem todos os preços aqui, né? Eu tô levando aqui uns salgadinhos que eu peguei aqui, pra mim e pros meninos Que bonito, né? A loja, muito bonita Mas tem de tudo Não tem só coisinhas de R$1,99 ou de R$1,99 Foi o que me disseram Eu quero encontrar essa ainda Muita coisinha de comer Nossa, vim com criança aqui, Jeová E eu aqui Falei Jeová na loja A moça perguntou se ela tá sendo Jeová Eu falei, não, não, é só costume mesmo Falei, sei evangélica, mas é costume de falar Jeová Vamos lá, vamos ver R$2,99 assim R$4,99 assim R$7,99 É, tem vários preços aqui legais R$29,99 Só tenho que ver aqui, porque ainda não estão nos preços que eu estou esperando Deixa eu ver se tem meu sequito aqui Água, baldinho de lixo Eu tenho que comprar cabides Deixa eu ver aqui, vem quantos Dez peças por R$10,00 Cinco peças por cinco Acho que eu vou comprar alguns cabides Hum, olha lá Ah, gente, olha o que eu encontrei aqui, ó Meu sequito R$49,90 Não sei se eu levo hoje, acho que eu vou levar outro dia Mas eu quero comprar o meu sequito Varal também, R$59,90 Fiquei mais pra queimar o apartamento, né Eu tinha um lá também, em São Paulo Acho que eu vou comprar um coisinho assim pra colocar o meu sabonete de rosto Capetinhos In the darkest night, I saw your eyes A sense of threat that I can't forget I wanna know who you are This is what I need to know So take my hand and let our fears go Take me to your jungle Where the rain is warm and the birds high Take me to your kingdom E a ding-yí-foo-de E a ding-yí-foo-de Take me to your jungle Where the rain is warm and the birds high Take me to your kingdom E a ding-yí-foo-de E a jungle-trum-trum-trum-trum E a jungle-trum-trum-trum-trum-trum-trum-trum-trum-trum E a jungle-trum-trum In the darkest night, I saw your eyes A sense of threat that I can't forget I wanna know who you are Aqui tem de tudo, de tudo Até panelas a gente encontra aqui R$59,00, R$49,00 Eu quero comprar umas pequenininhas assim Umas duas, três, porque às vezes a gente vai Cozinhar pouca coisa, né? R$34,90 Tá bom os precinhos Quero comprar panelinhas assim, pequenininhas Formas também, eu estou sem formas Pra quando eu quiser fazer bolo Vou ter que comprar tudo novo, né? Já tá com o dinheiro que eu já vou começar a comprar Facas também, ó Preciso de facas novas Ai, eu tô gostando assim Dos preços assim, das panelas Então, os preços bons Aqui também tem Coisinhas de materiais Materiais de escola, né? Lapiseira Lápis, caneta, caderno Uma loja bem completa Ração, também coisinhas de pet Deixa eu ver O que que temos? Bastante coisinhas Essas colheres, eu acho que são silicone Se não me engano Eu não trouxe as minhas de São Paulo Vou ter que comprar também Deve ser de parque 5 E pra quem ama coisinhas de Mickey e Minnie Gente, olha só Vejam só isso aqui Olha, até o escorredor de louças Do tema Mickey e Minnie Eu tô chocada Potinhos, tudo, 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 tudo Olha lá, pra colocar aqueles rolos de papel, né? Facas Prato, coisinha de gelo Do Mickey e da Minnie Pratos Canecas Olha lá Eu tô boa Isso aqui é de vidro? De vidro Que bonitinho Lá embaixo Lá embaixo também Brinquedos também Tapetinhos E os docinhos E as bobeirinhas Também tem bastante Bastante coisa Bolachas Tá bom As preças também R$2,99 Os biscoitinhos R$2,99 But eu não me too Mas eu conheço Eu conheço Eu conheço fikamos R$3,99 και rah Eu conheço R$16,99 Vê 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.